Música Olha, estamos de volta com o nosso programa, agora é aquele instante da inserção. Eu falo dessas ansiedades, dessas agonias da gente, comparando com espiritualidade. Veja aí, eu volto para me despedir. Vamos falar sobre ansiedade e espiritualidade. Até a segunda metade do século passado, se dizia que a depressão era o maior mal que assolava a sociedade de então. Porém, no final do século passado e na primeira década do atual século, pesquisas começaram a apontar que a depressão passou a ser um aspecto mais secundário, ainda que crescente, do ânimo da sociedade humana. Se estabelecendo em primeiro lugar, a ansiedade. A ansiedade, portanto, assume o papel de grande vilã, no roubar da paz, da quietude do ser humano. E esta ansiedade foi atrelada, ao que os psicólogos chamaram de SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, estamos numa hiperconstrução permanente de diversos pensamentos. De muitos pensamentos. São muitas informações. São muitas solicitações. Tudo está muito. Muito. E esta crescente de tudo, tem gerado esta preocupante síndrome. É natural, que nós tenhamos, um determinado grau de ansiedade. Porque a ansiedade se estabelece, como um processo de reação, As situações, que podem nos gerar, algum problema físico. Não deixa de ser, um processo instintivo. Garantidor, da nossa sobrevivência. Porém, estamos perdendo esta medida. E pesquisas, já se estabelecem, como sendo, verdade. Que este desgaste excessivo, a que estamos nos submetendo. Tem gerado danos irreparáveis ao cérebro. Já, quem fale também. Que alguns males, como o Alzheimer. Também pode estar associado, a esta síndrome do pensamento acelerado. Meus amigos. Nós estamos de uma forma tal, motivados, por respostas automatizadas. Que nós, não estamos mais, pensando ao reagir. Reagimos. Estamos sendo motivados, por impulsos. Não por reflexões. Estamos a cada dia que passa, não querendo expor. Os nossos pontos de vista, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós estamos querendo impor. Porque achamos que não podemos, perder tempo. E o curioso, é que neste não podemos perder tempo, é onde estamos perdendo mais tempo. Porque perdemos em qualidade de ser. Estamos perdendo em qualidade de vida. E a partir daí, gera, uma bola de neve sem fim. Nós, estamos sempre, colocando-nos como, centro das ações de vida. Não nos permitindo, a empatia, o nos colocar no lugar de. E a partir daí, os conflitos também tem aumentado. Então, vocês percebam que a ansiedade, está corroindo, todos os aspectos da nossa vida. Gerando, não apenas uma perturbação pessoal. Mas fazendo com que, esta perturbação, alcance também, a vida de relação. Nós não estamos com paciência, para aguardar nada do outro. Queremos receber prontamente, aquilo que nós julgamos sendo, o de agora, o indispensável necessário. E nos esquecemos que cada um tem o seu tempo. Cada um tem, a sua forma própria, de agir, reagir, diante das circunstâncias da vida. Já há quem diga, que nós estamos vivendo a época do fast food emocional. Nós queremos, tudo pronto. Tudo pronto. Queremos, tudo ali, a nossa mercê. E muitas vezes, as coisas, e as pessoas, não funcionam, no sentido da nossa existência. Começamos a perceber então, que é um sentimento que estamos atrelando, e uma vivência emocional, que não estamos nos separando. O WhatsApp dá aquela mensagenzinha, aquele barulhozinho. Você já fica querendo saber, quem é que mandou a mensagem. É a caracterização de uma ansiedade, por processos, cada vez mais célebre e rápido, de um contato superficial, com o outro. Superficial. Porque nós observamos, que as pessoas estão em uma mesa de restaurante, ali. Podendo estar conversando. Pois é, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.